É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus Quando lhe falta tudo Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida Deixar tudo pra lá? Quem nunca cogitou sair de casa? Abandonar os sonhos no caminho Como folha seca No vento sem direção Virar um andarilho As vezes as portas se fecham As vezes as lágrimas rolam As vezes as luzes se afalam E o que se perde não volta O que fazer? 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 É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus Quando lhe falta tudo É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus Quando lhe falta tudo Quando lhe falta tudo Quando lhe falta tudo É adorar quando lhe falta tudo É adorar quando lhe falta tudo Eu aceito, Senhor Pode me testar, eu não vou reclamar Tá doendo aqui, eu não vou reclamar Estou em tratamento com essa hora Mas tenho perdido, Senhor Mas tenho perdido, Senhor Não me deixe só nesse processo Eu não suportar Eu não suportaria sem te ter por pé A obra depende do seu criador Sou apenas barro Pode me moldar Vou te obedecer Lúcio que custar Retira tudo que sobrar de mim Quebra o meu erro Quebra o meu erro Quebra-me 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 Eu sou um paz Mas não leiro Me preencha por inteiro Um eternamente dependente de ti, Senhor Eu sou Eu aceito, Senhor Pode me testar, eu não vou reclamar Tá doendo aqui, eu não vou reclamar Estou em tratamento com essa obra Mas tenho perdido, Senhor Não me deixe só nesse processo Eu não suportaria sem te ter por pé A obra depende do seu criador Sou apenas barro Pode me moldar Vou te obedecer Lúcio que custar Retira tudo que sobrar de mim Quebra o meu erro Quebra-me Quebra-me Sou fácil É isoleiro Eu não mando Em mim mesmo Me refaça se preciso Vou Estou em tuas, meu Senhor Sou fácil É isoleiro Me fecha por inteiro Eternamente dependente de ti, Senhor Eu sou Eu sou Eternamente dependente de ti, Senhor Eu sou 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 Você Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Essa torna está aquecida, mas sem o frio de cabelo, eu deixo de ir lá. Calma, o que eu penso, não se percebi, calma, não deixe a cabeça, não deixe sua alma. Porque eu sou Deus, tenho controle de todo mundo. O problema é que você não está preparado para receber. Se eu me der agora o que quer, eu vou perder você. Mantenha calma, porque isso tudo é só uma questão de Deus. Mantenha calma, porque isso tudo é só uma questão de Deus. Salma, que essa torna está aquecida, mas sem o frio de cabelo, eu deixo de ir lá. Salma, o que eu penso, não se percebi, calma, não deixe a cabeça, não deixe sua alma. Salma, o que eu penso, não se percebi, calma. Levante a cabeça, tranquilize sua alma, porque eu sou Deus, tenho controle de tudo. Quatro, não se percebi, calma, não deixe sua alma. Eu acho que eu penso, não deixe sua alma, meu filho, não deixe seu coração. A tristeza toma conta de você A gente que está de fora Se olhando dá pra perceber Que você está sorrindo Mas por dentro está chorando Sua dor está visível Não precisa nem falar Use a sua dor Pra se aproximar de Jesus Não desisto agora Mantenha a sua cruz A figueira não floreceu E nem por isso você morreu Morre a você aqui Adorando a Deus Use a sua dor Pra se aproximar de Jesus Não desisto agora Não tenha a sua cruz Na figueira não floreceu E nem por isso você morreu Olha você aqui Adorando a Deus Chorando Mas adorando Sofrendo Mas adorando Mesmo angústia E nem por isso você morreu 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 Não Marte E nem por isso você morreu E nem por isso você morreu ания rs E a glória é do céu Porque a sua dor Esta próxima entre Jesus Não desista, doutora Não tenha suporto A figueira não sou esse teu Nem por isso você morreu Olha você aqui Adoro a sua dor A sua dor Não desista, doutora Não desista A figueira não sou esse teu Nem por isso você morreu Olha você aqui Adoro a Deus Não desista Estás aqui Malvendo entre nós Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Transformando nossas vidas Te adorarei 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 Enxuta as lágrimas, restam os corações Tu és a resposta, Jesus Enxuta as lágrimas, restam os corações Tu és a resposta, Jesus Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Te adorarei Meu Deus, este é quem Tu és Todas as provas que eu já passei É bem difícil, Senhor Que não quer na gente acreditar E quase parando sem forças e vigor A gente lê a palavra E encontra bastante poder Pra vencer E continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz Tudo já venceu E saber que Dele não lembra mais Eu canto Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação Nenhuma condenação má Para quem está em Ti, Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue Pelo sangue que desceu na cruz É certo que prova em milha Investida, julho, tentador Mas nenhuma, nenhuma condenação Para quem está em Ti, querido Senhor Para quem está em Ti, querido Senhor Entrando sem força e vigor A gente lê a palavra E encontra bastante poder Pra vencer E continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz Tudo já venceu E saber que Dele não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação má Nenhuma condenação má Para quem está em Ti, Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que desceu na cruz É certo que prova em milha E vestida e vestida E vestida E vestida que desceu em milha E vestida que desceu na cruz É certo que prova em milha E vestida e vestida E vestida que desceu na cruz Que só o Sandro E vestida e vestida E vestida e vestida Música Não vou me importar com o que o mundo diz O importante é o que o meu Deus pensa de mim A minha vida está guardada no Senhor Me lembro muito bem de onde Ele me tirou Um projeto falido que Ele investiu A construção da minha história Ele assumiu Na galeria dos vencedores Reservou pra mim um lugar Vitórias e conquistas me fez alcançar Música Não vou me importar com o que o mundo diz O importante é o que o meu Deus pensa de mim A minha vida está guardada no Senhor Me lembro muito bem de onde Ele me tirou Um projeto falido que Ele investiu A construção da minha história Ele assumiu Na galeria dos vencedores Reservou pra mim um lugar Vitórias e conquistas me fez alcançar Mas o meu troféu será no céu O abraçar No resumo da minha história O encontrar O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está estrituado Quando os portais da glória se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No coral celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu Mestre eu abraçar Mas o meu troféu será lá no céu O abraçar O resumo da minha história O encontrar O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá Quando os portais da glória se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No coral celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu Mestre eu abraçar Aleluia Aleluia Para sempre santo, 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 eu irei cantar Aleluia Aleluia Para sempre santo, 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 eu irei cantar Aleluia 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 Para sempre santo, santo, eu irei cantar Aleluia 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 Quando o meu mestre eu abraçar 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 Já fizeram de tudo pra me fazer morar Já tentaram me convencer Eu não vou conseguir E jogaram-me no calabouço Na tentativa de apagar os sonhos Os sonhos que um dia sonhei Mas o sonho de um crente não pode morrer Mesmo que eu seja incompreendido Pelos meus irmãos Podem falar de mim o que quiserem Me obrigar a ficar sozinho Mas Deus garante que está comigo Eu sobrevivi Olha eu aqui Ninguém vai me impedir Antes de receber minha vitória Pois foi Deus quem me escolheu E escreveu A minha história E o inimigo queira E o inimigo queira Queira ou não queira Espalhou Espalhou pra todo mundo que eu Tinha morrido Mas pra vergonha Mas pra vergonha dele Olha eu aqui Quanto mais Quanto mais o tempo passa Para mim Não compreendo muita coisa Que me aconteceu Mas eu confio Mas eu confio no Deus Que me ama Que me escolheu E me tirou da lama E não é qualquer tempestade Que vai me destruir Mesmo que eu seja esquecido Pelos meus irmãos Tenho certeza que o caminho Um Deus Preparou pra mim E quem quiser acreditar Espere E quem está vivo Acredite e veja É Jeová quem por mim peleja Eu sobrevivi Olha eu aqui Olha eu aqui O inimigo O inimigo até pensou Que eu já tinha desistido Espalhou Espalhou pra todo mundo Espalhou pra todo mundo Que eu tinha morrido Mas pra vergonha Mas pra vergonha Olha eu aqui 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 O inimigo até pensou que eu já tinha desistido Espalhou Espalhou pra todo mundo Quando que eu tinha morrido Mas pra vergonha Olha eu aqui Olha eu aqui Olha eu aqui Olha eu aqui Enfim Olha eu aqui Se Deus disser não, eu aceito Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito Se Deus não responder, eu vou entender Que mesmo em silêncio, jamais me deixou só Eu aprendi que não existe dor sem propósito Que tudo tem um tempo debaixo do céu Deus quem fez a promessa, Ele quem vai cumprir Toda a minha ansiedade eu depositei em Ti Se Deus disser não, eu aceito Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito Se Deus não responder, eu vou entender Que mesmo em silêncio, jamais me deixou só Se Deus disser não, eu aceito Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito Se Deus não responder, eu vou entender Eu aprendi que não existe dor sem propósito Que tudo tem um tempo debaixo do céu Deus quem fez a promessa, Ele quem vai cumprir Toda a minha ansiedade, eu depositei em Ti Se Deus disser não, eu aceito Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito Se Deus não responder, se Deus não responder Se Deus não responder, eu vou entender Que mesmo em silêncio, jamais me deixou só Se Deus disser não, eu aceito Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito Se Deus não responder, se Deus não responder Se Deus não responder, eu vou entender Porque mesmo em silêncio, jamais me deixou só Se Deus disser não, eu aceito Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito Se Deus não responder, eu vou entender Que mesmo em silêncio, jamais me deixou só Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito Nada é por acaso, nada é em vão Na vida com Deus, tudo tem uma razão Cada vale que eu atravessei Cada deserto que eu sobrevivi Fosse um bem pra mim Olhando de fora ninguém ia ver Mas com o tempo deu pra perceber Mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu E os ventos sopraram Cada vez mais fortes E ainda assim Eu prevaleci Só quem tem raiz Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Até o dia arraia Até o dia arraia Até o dia arraia Hã Até o dia arraia Cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Olhando de fora ninguém ia ver Mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Quando fui ferido e machucado Minha raiz cresceu Quando perseguido Caluniado Minha raiz cresceu Quando perdoei E esqueci Minha raiz cresceu Minha raiz Minha raiz Minha raiz Minha raiz Minha raiz Minha raiz Até o dia Minha raiz Minha raiz Minha raiz Há muitos feridos Choram de angústia e de dor Clamam por proteção e por paz Amigos que sofrem Sua necessidade atende hoje Não deixe o soldado ferido morrer Verta o bálsamo E as feridas sarará Protege-o com teu manto de amor O pão partiremos sim Descanso lhes darás E toda angústia sairá Não deixe os fiéis soldados feridos Seguindo sua ordem Lutaram na frente para o rei E o forte inimigo puderam vencer Mas por este esforço Satã intentou suas vidas matar Não deixe o soldado ferido morrer Verta o bálsamo E as feridas sarará Protege-o com teu manto de amor O pão partiremos sim Descanso lhes darás E toda angústia sai E toda angústia sairá Não deixe os fiéis soldados feridos Não deixe os fiéis soldados morrer Não podes olhar sem socorrer O amor é mais forte e faz viver Não podes deixar um soldado ferido O amor é mais forte e faz viver Não podes deixar um soldado ferido Não podes deixar um soldado ferido Não podes deixar um soldado ferido Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto